Música É verão ao sentimento do novo na cidade Você vai ganhar uma transformação da vela Você vai ficar uma vela, vai derriter, vai jogar na sua cara Dá um close e daqui a pouco chega ela, vamos dar a gente Ela que fez um tratamento estético com o Sul Quadês Recebam, vão as salvas e palmas Dandara Música Mais barulha Mandara calma se não o pessoal vai embora Vamos vencer que linda que você ficou, qual a sensação de ser uma drag agora? Drag não, que você é uma menina Né, qual é essa sensação? Ah, eu tô muito feliz Ela tá me sentindo reanudada, cada dia mais Olha, eu beijando o cara do que? Como vocês agora no ar? O nosso rola ou enrola? Cadê o seu? 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 Assistente de palco Sara, por favor, chega aqui Olha, gente Olha, uma salva de palmas pra minha assistente Ai, ela deu uma rodada, soltou um cheiro de pastel A gente tá fazendo o programa do Silvio Santos, não é? O peão da casa própria Sim, eu li o peão? Eu acho que o Silvio Santos ainda tá aqui dentro Ah, eu tô querendo o Faustão, mas tem que eu programar Tá, querido o Faustão, tá parecida mesmo Sara, por favor, chama os nossos participantes do nosso programa aqui Olha a plateia Que coisa demoníaca Olha que bonito você, vem cá Olha, gente, que beleza Então, você fez aquela novela? Aquela? Como é que ela não fez aquela novela dos índios? Tinha um índio loiro? Tinha aquela índia trocota? É uga-uga? Não fala isso, índia trocota, gente Pode sentar, menos mesmo, é mais bonita Gente, vamos, olha, cadê mais um participante? Olha que delícia Vamos conhecer os... Olha o nome desse participante Elton Elton, ele ativo, é passivo? Elton Passivo Passivo Olha, ela gosta de dar o cu Vamos falar assim Ela gosta de dar o quê? Você gosta, Túlio? Mas eu fiquei sabendo que você já operou É massa É massa? Você passa massa depois pra juntar Túlio tem quantos anos? 22 Tá buscando o quê hoje aqui? Bebeia, bebeia Aí você passa ali no bar, você vai chocar as fichas que você deixa a casa, que é bom, tá? Eu tô falando de relacionamento, filha da puta Pô, vamos lá, né? Vamos ver, né? Ah, tá Essas fichas eu tô falando pra mim, eu vou dar o cu, gente Olha esse aqui, gente! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Meu cunso, com a caçou a cenoura, ela saia triturada Como é que é o seu nome? PH Não, PH é... não tô perguntando o nome de produto de limpeza Aí eu quero provar Você me comia? Passivo Farrou, ela mexe quanto? Pergunta pro Leandro Leandro, não tropeça Vê só que eu não tenho o cu, minha irmã Eu tô tendo o coelho Rosas são vermelhas e violentas são azuis Eu quero fechar a boca de vocês três Vão, vão dar um beijo na boca de cada um ali Eu sei que a senhora é marcha, pode dar um beijo Oi, uma salva se fala! Tá bom, chega, passa pra trostra, que tem conta Oi! Oi! Ela fez o melhor beijo, ganha o kit com o autórico Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus Eu vou ter a quinta vez estou aqui de novo Quem acha que esse foi o melhor beijo? Quem acha que a dupla de PPT e BND deve ganhar? 5 meses, 5 meses. Quem acha que ela deve ganhar com ele? Podem sair, vem aqui do andar, entregar o prêmio para o casal, esquenta! Muito obrigado pela participação, tá bom? Se vocês casem, se fodam. Ah, você quer me beijar? Ah, eu gosto que eu quero beijar. Uma música romântica, por favor. Qualquer uma, para mim é romântica. Ah, o importante é chutar, por favor. Já ouviu falar em drivings? Ah, tá precisada, viu? Asus do Uma música romântica, é heredosa. Una música romântica, é heredosa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL